Oi pessoal, bom dia! Hoje eu quero ensinar vocês como curar a artrose do seu pé. O meu pé doía muito, ficou uns 3 anos doendo, eu comecei a fazer caminhada e mesmo assim doía, doía, doía. Eu fui melhorando isso com a caminhada e óleo de alicrim que desinflama. E porque através da caminhada, vagarosamente, eu ia mancando mesmo, foi fortalecendo minhas articulações. Mas não melhorou. Então, eu descobri a glutamina que o médico me passou, que é uma coisa natural, que você pode comprar em produtos naturais. E o colágeno tipo 2, que nada mais é do que você fazer uma sopa de ossos. Aquilo que a gente chama de caldo de macotó ou caldo de pé de galinha. E você tomar. Então, mas se você tomar o colágeno de manhã, quando você acorda em jejum, o seu corpo vai parar de estranhar. Porque o seu corpo está te contra-atacando. Quando você está dando artrose, você está sendo contra-atacado pelo seu próprio corpo. Quando você toma o colágeno de manhã, o seu corpo fala, ah, eu conheço isso aí. E para de doer o seu pé. Porque, gente, ninguém merece pé doendo. Fala sério, é horrível. E também, meninas, eu sei que especialistas andaram fazendo testes. Colocaram um grupo para tomar colágeno tipo 2 e glutamina. E um outro grupo de pessoas para comer pepino. E segundo eles, quem comeu pepino e não tomou a glutamina, porque um grupo comeu só pepino. O outro grupo tomou a glutamina e o colágeno tipo 2. As pessoas que comeram o pepino todos os dias, durante 3 meses, fez mais sucesso. Melhorou mais do que o grupo que tomou o colágeno tipo 2 e a glutamina. Mas, no meu caso, o que me melhorou mesmo, que tirou a dor todinha, foi a fava de sucupira. Que eu ensino a fazer o óleo aí no canal. Olhem para vocês verem e aprendam comigo. Porque esse foi milagroso. Gente, eu nunca imaginei. Olha, eu tinha visto falar sobre a fava de sucupira. Mas esse óleo fui eu que resolvi inventar. Já que eu sei fazer o óleo de alecrim. Eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou tentar fazer com a fava de sucupira. E vou tomar também. De manhã, quando eu acordo no café. Eu coloco o óleo de fava de sucupira no café e bebo pela manhã. Façam isso também. Mas, gente, eu faço é tudo. Porque eu não quero ter mais aquelas dores, não. Como não é caro... Ai, eu comprei há meses isso aqui, ó. Foi mais ou menos 150 reais os dois. Eu tava gastando em farmácia homeopática, me mandando manipular. Eu tava gastando 170 em uns potinhos que davam pra um mês. Ai, eu comprei esses dois mais ou menos a 75 reais cada um. Já o pote grande, tô tomando tem uns 4 meses e tá durando. Até hoje, tá pela metade, gente. Dura muito. E tô comendo também o pepino, que eu não sou boba. Todo dia. E também tô tomando o óleo da fava de sucupira pela manhã. E fazendo as caminhadas. Mas, com isso tudo, gente, o meu pé melhorou praticamente 100%. Podem acreditar, sabe? Não foi 100% não, porque também aí é um pouco de exagero. E eu sei que os cuidados continuam pelo resto da vida. Mas eu nunca, não vou parar mais, nunca mais de tomar esses dois. Nunca mais. Glutamina e colágeno tipo 2. Nunca mais vou parar de comer pepino e nunca mais vou parar de tomar o óleo de fava de sucupira. E se Deus me ajudar, eu nunca mais vou parar de caminhar. Porque esse é Deus que sabe. Olha, gente. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar. Que nós tenhamos muita paz. E que as maldades fiquem longe da nossa casa. Deus abençoe vocês. Tenham muito amor aí na sua casa, no seu lar. Coloquem a sua família. A sua família. Filhos, marido, pessoas do seu lar. Em primeiro lugar. Depois as outras pessoas, gente. E é isso aí. Família em primeiro lugar. Vamos nos cuidar e cuidar dos nossos. Porque se cada um fizer assim, esse mundo vai estar com menos problemas. Entendeu? Cuidem do marido, cuidem dos filhos, cuidem do lar com muito amor. E cuidem uns dos outros. Assim como eu estou cuidando de vocês. Mas nunca, jamais, abram mão da sua maravilhosa e linda família. Mesmo que sua família seja só você e seu filho. Só você e sua filha. Vocês são uma família. Priorizem e amem uns aos outros. Beijos. Lindas, maravilhosas, amados.